E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alan com o Iron Crow Estamos aqui hoje de novo com o jogo Bolt E estou fazendo esse vídeo aqui para falar das atualizações que eu fiz no navio E um pouquinho sobre o sistema de simulação do jogo Já dá pra ver aqui de cara que está bem diferentão essa torre aqui Eu instalei uma fleca aqui no fundo E agora a gente tem 2 MGs aqui em cima Aqui pra frente tem mais sistemas de radar De rádio também E além disso, tem agora o sistema de snorkel Vocês vão ver o sistema de snorkel aqui Tô vendo aí que eu tô recebendo mensagem direto Não é porque eu tô aqui saindo do porto sem pegar missão Tá chegando aí direto a mensagem dos QG Olha o sistema de snorkel aí instalado Ele me permite, tipo, quando eu estiver submerso ao nível de periscope Continuar usando o motor elétrico e também mantendo o nível de oxigênio 100% Lembrando que é a nível de profundidade de periscope Se ficar mais fundo o sistema não funciona mais Ele gera essa fumaceira aí Mas em geral Causa ali na visibilidade Mais 10 pontos Aparentemente mais 10 pontos ali de visibilidade Mas é bom aí pra algumas missões Usar o sistema só pra pegar um pouco de oxigênio Dar uma carga nas baterias Assim, dependendo da situação, é interessante Principalmente uso a noite, né Que ele é menos pisado Como eu disse, o objetivo do vídeo hoje era falar um pouquinho sobre simulação E mostrar essas atualizações que foi feita no navio Lembrando que navio mesmo Os alemães chamavam o submarino de navio É verdade que eu gosto de chamar de submarino Mas a primeira coisa da simulação que eu queria falar É no sistema de velocidade Submarinos em geral Se movem na primeira velocidade Ou segunda velocidade deles Se eu ver que ali embaixo estava 4 nós Aí se eu ver um pouquinho aí Eu acho que pra 6 ou 7 Mas... Eles usam velocidades baixas Por causa do consumo de combustível Por exemplo ali ó Vocês vão ver no diesel engine Está gastando 6.4 litros por quilômetro Se eu aumentar aqui Ele aumenta ali pra 7.3 No máximo Foi pra 8.9 Se eu mudasse aqui pro motor elétrico Que acaba muito rápido Por exemplo aqui ó Eu fiz uma troca pro motor elétrico O consumo dele ali na velocidade Na velocidade máxima Ele gastei 6.2 Pontes ali de energia Por quilômetro Na velocidade mínima É que massa Na velocidade mínima ficou irrisório aqui o uso de combustível Beleza Beleza ali ó 4.5 Demoraria aí 1 hora e 50 minutos pra descarregar Na velocidade 1 3 horas e 49 minutos E na velocidade máxima Demoraria 43 minutos Logicamente você tem que fazer o cálculo né Ver a velocidade e velocidade Ver quanto ele tá consumindo E se é melhor se mover Se é melhor se mover a velocidade da 1 ou 2 Ou as velocidades maiores Pra o jogo em geral é melhor se mover na maior velocidade No lugar porque chega mais rápido Mas em... Outra coisa que também acontece é Por exemplo Eu saí aqui do porto de La Rochelle Em direção ao porto da Itália Quando eu cheguei mais ou menos aqui Na velocidade 1 Acabou a comida Ou seja Nas maiores morreram mais ou menos aqui Tudo bem que isso foi na versão anterior Foi na versão 1.2.1 se não me engano Foi B1.2.1 a atualização da época E... Eu sei que eles alteraram né O sistema de combustível Agora tá mais realista né Litros usando uma litragem por quilômetro Mas ainda assim Ainda assim eu acho que ele não vai muito longe Tipo, poucos dias acaba o combustível Sendo também que esse modelo de submarino Existiam vários tipos né Do boat Ele não era Pra longas viagens Tinha uns modelos Que foram desenvolvidos mais pra frente Que já permitiam viagens muito longas Tipo, sair da Europa Em direção a América do Sul Coisa do tipo Esses primeiros modelos aqui Não tinham muita autonomia não Eles tinham que ser reabastecidos no mar E coisa do tipo Mas... Esse vídeo eu sei que foi estranho Tipo, não mostrei muita coisa Mas era mais pra falar sobre isso Sobre essa atualização do Principalmente do snorkel Das armas novas que tem lá em cima A nível de combustível As atualizações também feitas nos motores Eles ajudaram a consumir menos combustíveis E... Isso aqui seria a versão full do submarino Para... Para o jogo atual Não sei se no futuro aí com as próximas atualizações Eles vão adicionar mais... Mais... Mais upgrades ou coisa do tipo Mas por hora Isso aqui é o máximo que dá pra ficar Na parte de rádio Eu consigo agora Com rádio também verificar frequências em volta E... O sistema de escuta Quando tá embaixo d'água também tá bem melhor Então... No geral o vídeo era isso Espero que vocês tenham... Curtido Se curtir aí deixa o like Se inscreve no canal Isso aí motiva a fazer mais vídeos aí do jogo Volta Eu já tenho... Já tô aí preparando aí o próximo vídeo Daqui a dois dias ele vai tá saindo Eu vou tentar... Tá usando aí o submarino em alguma... Em alguma missão aí Tá botando aí no vídeo uma... Uma missão com ele Usando já essas coisas Em especial tô... Tô doido aí pra usar metralhador E derrubar algum avião No vídeo anterior né Derrubei com canhão frontal Agora... É derrubar com mais metralhadorzinhos Então é isso aí Tá ficando de noite aqui Então tô indo Valeu!